Filhinho, meninos, vem filhinho, meninos bonitos, menina bonita, oi minha menina, são bravos, vocês são bravos filhinhos, oi minha menina, você é brava hein, você é brava filhinho, você é bonita. Filhacão, são filhinhos hein, é meus meninos, é filhinho, come menino, que bonito, tem canjadinho, filhinho bonito. Filhinho, 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 filhinho Tchau, tchau.